Fala galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pouco da coleção de mangás de jibisa que eu tenho aqui em casa Mas antes, já se inscreve no canal, clica no sininho pra que quando eu postar um vídeo novo você seja um dos primeiros a receber Deixa seu like que vai me ajudar bastante e vamos ao vídeo Bom pessoal, o primeiro mangá que eu vou mostrar pra vocês aqui é do Yu Yu Hakusho Essa é uma coleção meio antiga, né? É da JBC É a mais antiga, eu acho que foi a primeira a ser lançada aqui no Brasil Ela tá em plastificada, dá pra ver que tem três aqui, ó Tem três, né? Eu não plastifiquei porque elas... Eu só tenho três, então eu resolvi plastificar, ó Essa é a do Yu Yu Hakusho O criador é Yoshiro Togashi Ele passou esse anime que passou em torno de 97, 98 na rede de manchete Eu tenho outras edições dele aqui, que foram relançadas Que é essa aqui, ó, que é a maior Deixa eu ver se dá pra me focar aqui, ó Ela é maior, né? Essa é a número 1 da edição Capa aqui, ó, número 1 Essa é a nova, né? Daí eu tenho um monte delas aqui Tenho várias edições Vou pegar algumas pra mostrar pra vocês aqui Ó Tenho várias aqui, ó Yu Yu 2 A3 Tenho aqui também Essa é a 4 Tenho uma... Essa aqui Essa aqui é a 5 Esse... Então, Yu Hakusho tem bastante aqui Tem bastante Yu Hakusho, né? Eu também tenho Algumas... Alguns mangás antigos aqui também Eu vou pegar pra vocês Ah, antes eu vou mostrar Alguns one pieces que eu tenho aqui Esse aqui, ó, por exemplo Esse aqui É uma edição É... Diferente, né? Daquela tradicional Se dá pra focar aqui, ó One pieces Ela é bem bonita essa capa Eu tenho mais uma edição aqui, ó Essa aqui eu nem tirei do plástico ainda Nem tirei Olha, é bem bonita Aqui, ó Bem bonita, né? Aí tem alguns mangás antigos aqui Tem muita gente que não gosta, né? É... Que é o Lobo Solitário E muita gente gosta, né? Porque são clássicos, né? Dos mangás Aqui tem um resumo aqui da história Tem mais alguma edição aqui, ó Lobo Solitário Eu gosto bastante Tem esse mangá aqui também É... Tem um Mega Man aqui também, ó Mega Man Esse aqui é o mais antiguinho Esse aqui é mais antiguinho Tem uns sojos mangás aqui São esses daqui da... Fushijiyugi Eu acho que é assim que pronuncia É... É um traço... Assim, bem feminino, né? Bem... Bem legal Eu gosto também, acho legal Tem mais... Tem bastante edições dele aqui Tem várias edições Várias e várias Aqui Tem essa edição aqui dos Cavaleiros do Zodíaco É... Eu, particularmente, eu gosto bastante Do Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem esse Mega Man aqui Que ele é totalmente desenhado por brasileiros, né? Ele é... Ele foi desenhado... Eu acho que nos anos 90, né? E aqui Esse aqui é uma edição encadenada Tem várias histórias De vários desenhistas iniciantes Eram praticamente amadores Muitos desenhistas É... Essa aqui foi a primeira revista Que eles fizeram algo profissional É bem legal Tem mais Cavaleiros do Zodíaco Essas edições aqui Aqui mais Cavaleiros Tem o Dragon Ball Que é um dos... Sei lá... Um dos mangás mais legais que existem Tem muitas edições aqui, ó Daí esse aqui é Dragon Ball Mas esse aqui é só Dragon Ball, né? Essa é a edição Dragon Ball É... Que é uma... É uma edição... Diferente Não é Dragon Ball Z, né? É a primeira série Aí tem mais do que solitário aqui Aqui, ó Tem várias, 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 várias edições Desse Mega Man Que eu falei pra vocês Aqui, ó... Aqui, ó... Tem várias edições Eu vou virando aqui Mostrar pra vocês Ó, eu paguei um real no Cebo aqui, ó Ó, esse aqui Essa revista aqui É... Foi o primeiro trabalho profissional Da Erika Havano É... O primeiro trabalho dela É... Pra quem não conhece a Erika Havano Eu acho que é sempre que pronuncia o nome dela Ela é desenhista da Holly Avenger Holly Avenger Acho que é assim que se pronuncia também Essa foi o primeiro trabalho profissional dela É... Pelo estúdio PTA Que era o estúdio do Sérgio Peixoto, né? Que era o criador da revista Animex Foi o primeiro trabalho dela Eu tenho várias edições aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem mais aqui, ó Essas capas eu gosto bastante Ó Olha que legal Esse aqui é bem legal também Então eu tenho várias edições Desses... Dessa versão do Mega Man Desenhado É... Ó, esse aqui do Rogério Hanata Hanata Eu acho que é sempre que pronuncia o nome dele Eu acho que foi um dos primeiros trabalhos dele também Ele é um ótimo desenhista Esse aqui... Pra quem conhece o Eduardo Francisco Que é um desenhista que desenha pra... Pra editoras... Internacionais Tem vários trabalhos dele Ele é um ótimo desenhista Esse aqui foi um dos primeiros trabalhos dele É... Como desenhista também Aqui, ó É a mesma, né? Achei que era outra Aqui já... Esse aqui é do Rogério, ó A Hanata também Vamos ver É... Aqui já tem um repeteco de algumas edições, né? Que eu comprei Que eu achei Elas estavam mais... Mais novas, né? Aqui, ó Pra quem gosta, né? É Tóquio Google Acho que é isso Só tenho essa edição, só Só tenho essa É bem legal ela É bem legal ela Tem um... Umas páginas legais Esse aqui eu tô começando a conhecer agora Mas já gostei de cara É... Dragon Balls Dragon Balls Eu vou falar Muito legais E aqui mais um Bom, galera Pra o vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar esse vídeo Aqui Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Falando sobre mangá Quadrinhos É... Sobre esse mundo geek Mundo nerd Deixa aqui nos comentários Bom, eu vou ficando por aqui Vocês já sabem Se inscrevam no canal Clica no sininho Pra receber a notificação Quando eu postar vídeo novo Deixa seu like Isso vai me ajudar bastante Então, até o próximo vídeo Tchau